E agora uma última informação, a Secretaria Estadual de Saúde acaba de divulgar o boletim atualizado da Covid-19 aqui em Sergipe. Nesta terça-feira foram registrados 320 novos casos e 15 mortes que estavam em investigação. Aqui em nosso estado, desde que começou a pandemia, 70.926 pessoas testaram positivo. 59.960 pacientes foram curados.